Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes, a nossa última aula do nosso ano letivo de 2021. Isso mesmo, pessoal. Nossa última aula, como vocês já sabem, no aviso que foi dado. A partir do dia 6, encerramos as nossas aulas gravadas. Portanto, essa se faz a nossa última aula. E, professor, algumas das aulas presenciais vão continuar até o dia 16. Quer dizer que quem está presencialmente vai ter mais aulas do que eu? Não, pessoal. Porque nas aulas gravadas, como vocês sabem, nas aulas elas costumam ser mais rápidas. Porque a gente consegue abordar o conteúdo mais rapidamente, porque a gente não tem aquele tempo para perguntas e tudo mais. Então, a aula flui mais rápida. Por isso que as aulas gravadas vão acabar primeiro. Tá bom? Só um minuto. Ok, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, as aulas presenciais elas costumam ser mais demoradas pelo tempo que leva para nós abordarmos um assunto. Então, nas aulas presenciais, nas aulas gravadas, nós conseguimos abordar o assunto mais rapidamente. Por isso é que ela também vai finalizar anterior, antes mesmo das aulas presenciais. Bom, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse ano letivo. Foi um ano letivo de muitas dificuldades. Foi um ano letivo. Nós estamos nos adaptando a esse período pandêmico, mas conseguimos. Aqui estamos. Graças a Deus, conseguimos finalizar mais um ano. Ano que vem, em 2022, vocês aí, se Deus quiser, estarão indo para o nono ano. Tá bom? Hoje, pessoal, eu dedicarei essa aula à revisão para a prova de artes. Como finalizamos semana passada o nosso assunto acerca da natureza morta, finalizamos também o nosso assunto, o nosso livro. Hoje, faremos apenas a revisão dos conteúdos que cairão na prova de artes. E aí, a gente vai trabalhar o modernismo, movimentos artísticos, artistas conceituados da arte e o dadaísmo. O dadaísmo, esses serão os quatro assuntos que serão abordados na prova. Portanto, recomendo que vocês estudem esses assuntos antes de realizarem a prova. Tá bom? Vamos iniciar, então. Então, eu vou começar fazendo um breve resumo e uma breve leitura acerca do movimento artístico modernista. Tá? Vou colocar o nosso cabeçalho aqui para que a gente possa iniciar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. Pronto, pessoal. Então, esses quatro assuntos, como já falei para vocês, que serão abordados aí na nossa prova. Iniciamos com o modernismo. O que foi o modernismo, pessoal? O modernismo, pessoal, foi também um movimento artístico, né? Alguns movimentos artísticos que surgiram também no século XX. Ele iniciou aqui no Brasil com a Semana de Artes Modernas, que aconteceram em São Paulo. Esse movimento artístico, o modernismo, ele tem como principal função a crítica, direta ou indireta. A gente tem, por exemplo, aí Tarsila da Amaral. Tarsila da Amaral foi uma artista brasileira, extremamente crítica, e suas críticas eram relacionadas ao período de escravidão. Ela falou sobre, ela relatou com as suas obras o desprezo das mulheres, como as mulheres eram vistas pela sociedade. Ela relatou também as suas obras. De que forma esse preconceito se dava em relação às mulheres, especialmente com mulheres negras, tá bom? O trabalho escravo, tá bom? O excesso do trabalho manual, em detrimento do trabalho mental. Então, o modernismo aí, aqui no Brasil, ele tem como principal artista a Tarsila da Amaral, que, inclusive, é a autora do quadro Abaporu. O quadro Abaporu também faz uma crítica ao uso excessivo do trabalho, é trabalho físico, é trabalho manual, em detrimento do trabalho mental, tá bom? Então, a gente tem aí o modernismo como principal artista representante à Tarsila da Amaral, tá bom? Modernismo, movimento artístico, cujo fundamento é a crítica ao período da escravidão e do trabalho escravo, especialmente com o parto das mulheres. Então, e aí a gente tem como principal artista a Tarsila da Amaral. Muito bem. A gente vai agora para o dadaísmo, pessoal. O dadaísmo, como vocês bem sabem também, foi um movimento artístico. O dadaísmo, pessoal, ele fez parte das vanguardas europeias, tá bom? Ele fez parte das vanguardas europeias. O que foram as vanguardas europeias, pessoal? As vanguardas europeias, pessoal, foram tendências artísticas, ou seja, vários movimentos artísticos, que influenciaram, na sua maior parte, o continente europeu. Ele surgiu aí em torno do século XIX para o século XX, e teve grande repercussão no século XX, especialmente na Europa, em todos os países, na maior parte dos países da Europa. Então, o dadaísmo, ele tinha como principal característica a distorção da arte tradicional. Naquele tempo, as pessoas estavam acostumadas com algum movimento artístico totalmente, como eu posso dizer assim, caracterizado. Tinha umas características únicas. Por exemplo, a gente tem um expressionismo, que, na época, utilizava ondulações, né, linhas, no intuito de representar o forte movimento artístico, tá? Só um minuto, pessoal. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Sim, o dadaísmo, como eu estou explicando para vocês, ele tem essas características de uma distorção da arte, da arte tradicional, ou seja, ele ia contra aquilo que nós considerávamos tradicional na arte. Tá bom? Ele também, pessoal, fazia uma crítica à sociedade, a forma como a sociedade funcionava, tá bom? O dadaísmo, ele foi um movimento artístico muito importante por causa disso. Porque ele teve aí essa forma de abordar a... Para muitos, o dadaísmo, ele não é considerado um movimento artístico. Muitos, até hoje, acreditam que o dadaísmo, ele não é um movimento artístico autêntico, genuíno, né, verdadeiro. Acreditam que o dadaísmo é mais uma invenção, tá bom? Assim, se a gente parar para analisar as obras de dadaísmo, elas não fazem muito sentido. Vou mostrar para vocês aqui novamente. Então, exemplo. Aqui está um exemplo, pessoal, da Rora de Bicicleta, que é uma das obras mais famosas da Dadaísmo, de Morso do Chão. Rora de Bicicleta. E aí, a gente tem o dadaísmo, beleza? Uma outra obra também muito conhecida do dadaísmo é o Mictório. O Mictório também, o Orinol, né, ele também é uma das obras mais conhecidas da Dadaísmo. É literalmente o Mictório de cabeça para baixo, tá? Literalmente o Mictório de cabeça para baixo. E aí, a gente também tem, a gente chama aí também de uma obra da Dadaísmo. Então, muitas pessoas não acreditam que isso aqui pode ser considerado arte. Mas essa era justamente a proposta da arte, né? Era a mudança, era a propor alguma coisa diferente, né? Daquilo que era considerado normal para a arte, beleza? Então, essa era justamente a visão do dadaísmo. Essa era justamente a visão que ele apresentava na sua inteira. Por isso, muitas pessoas não acreditam aí que o dadaísmo era, de fato, um movimento artístico. Aí, então, o artístico da espantula das europeias, que o dadaísmo foi um movimento artístico, que fez parte das vanguardas europeias, cuja principal característica era a desvinculação dos objetos de seu uso real e a utilização destes como forma de arte, tá bom? E aí, a gente tem agora, próximo, artistas conceituados da arte. Esse daqui vai ser bem fácil, pessoal. Esse daqui a gente vai trabalhar alguns artistas muito conceituados. A gente tem, por exemplo, hoje em dia, quando se fala em arte, tá? Arte em geral. O que é que vem na cabeça de vocês? Quais são os principais artistas que vêm na cabeça de vocês quando se fala em arte? É o que vocês pensam ali. Então, galera, quando a gente falar de artistas conceituados já, nos vem logo também que tem, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? São os principais artistas aí que têm as artes mais conceituadas do mundo, como, por exemplo, Monalisa, né? Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci com Monalisa. Monalisa. Monalisa, a gente pode dizer aí que foi basicamente uma das obras que mais repercutiram do mundo, né? A gente tem também a Última Ceia. A Última Ceia. A gente tem aí também Michelangelo. Por exemplo, A Criação. A Criação de Michelangelo, tá? Uma das obras mais conhecidas aí. Então, quando a gente fala em artistas conceituados da arte, a gente vai se remeter logo àqueles que tiveram maior repercussão em todos os períodos da arte. Vejam que aqui eu estou trabalhando artistas conceituados em geral, tá? Não estou falando de um período específico. Artistas conceituados em geral. E quando a gente fala em artistas conceituados, nos vem os principais, que são Leonardo da Vinci e Michelangelo. Mostrar para vocês aqui que não conhecem. Monalisa, por exemplo. Não, 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 não. harme. Não, não. E aí, a criação de Michelangelo. E aqui ele representa Adão, o humano pecador, e Deus, dando o conhecimento para ele. E aí, a criação de Michelangelo. Vamos assistir mais conceituados, tá bom? A gente também tem a última ceia, Leonardo Gavins, a última ceia. Olha que legal. Representa a última ceia de Jesus Cristo junto aos seus discípulos. Ok, pessoal. Muito bem. Cadê? Vamos lá. Bom, voltando então aqui, como vocês puderam ver aí, alguns artistas e das principais obras de arte do mundo. Tá bom, pessoal? Bom, e por último, agora, só um minutinho. Sim. E por último, pessoal, movimentos artísticos. Movimentos artísticos, como vocês sabem, são formas de manifestar a arte através da pintura e com características únicas ou características específicas. Beleza? E aí, a gente entra no daísmo, futurismo, iluminismo, pubismo, expressionismo, impressionismo, tá? Todos os movimentos artísticos que nós estudamos ao decorrer do ano, tá bom? Então, esses são os movimentos artísticos. Bom, pessoal, esse daí é o nosso conteúdo da prova, tá bom? Estudem e vocês, com certeza, vão conseguir tirar uma boa nota, uma ótima nota, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas que nós tivemos, tá? Como eu dito, nossa última aula. Vejo vocês agora. Ano que vem, tá bom? Então, se quiserem participar ainda das aulas presidenciais até o dia 16, então, sintam-se à vontade, tá bom? Estaremos aqui no aguardo de vocês, beleza, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, estou à disposição do Clézé. Estaremos até o final do ano, 2021. Eu estou à disposição do Clézé. Vocês podem me procurar lá, tá bom? Um minutinho, pessoal. Ok, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Nós vemos, se Deus quiser, ano que vem nas aulas presidenciais, tá? Ou se vocês quiserem vir aqui nas aulas presidenciais, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Clézé. Boa prova, boa grande semana e bom descanso para todos vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.